Música Bom meus amigos mano, hoje no vídeo de hoje é o seguinte, coloquei... Não, demora, tá fega, gente desde o estado da Zé, mano do céu, hoje rapaziada eu vou mostrar com meus amigos, olha o que chegou, chama, chama, vai, 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 chama, mano, a celular tá longe. Vai o coronar todo mundo da Zé, 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 Zé. Para! Seguinte rapaziada, hoje eu vou falar para os meus amigos, mano, o tanto que eu gastei de som na minha saveiro. Mano, de verdade, ó, foi muito caro, já vou falando agora para vocês. E quem acertar o preço exato... Vai ganhar o som! Não, né? Tá doido? Mano, vai ficar... Mano, quem chegar mais próximo do valor exato, para mais ou para menos, vai ficar um dia inteiro com a minha saveiro... Chama, chama! Valeu! 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 Não, valeu não! Eu sei o valor! Não valeu não! Rapaziada, de verdade, quanto que vocês acham que foi o som da saveiro? Eu anoto aqui daí! Hã? Eu anoto aqui daí o valor... A Dani falou tá o valor, eu anoto! Isso! Pode ser então! Você vai falar com o pessoal ou não vai saber? Não, eu vou falar nesse vídeo! Rapaziada, além de eu falar para vocês o valor que eu gastei para fazer a saveiro, eu vou falar para vocês também, porque, mano, muita gente tem curiosidade em saber quanto que fica um carro desse de som, tá ligado? É grana, meu parceiro! É grana! É muito suspeito essas coisas, viu? Mano... O carro ainda na garagem tá rico, hein? Vai, vai, vai! É... Ó, eu vou fazer o seguinte, eu vou mostrar primeiro para o pessoal para eles verem que eu não estou mentindo, aí vocês vão dando seus palpites, demorou? Fechou? É o valor real de parceiro? Não, é o valor que veio na nota que eu paguei! Pagou? Você pede o palpite e depois você mostra a nota para confirmar lá! É! Pode ser melhor! É, vai ficar melhor, verdade! Quem é o primeiro palpite? Eu! Quanto, Boquinha? Quarenta e seis mil! Quarenta e seis mil reais esses são aqui? Eu achei quarenta e seis! Quarenta e seis mil! Posso falar o meu já? Pode! Estamos aqui, Renan, estou anotando! Renan Fiorini! É... Puta merda, não sei o que, não sei o que... Cinquenta e dois mil! Cinquenta e dois mil o lance do Renan! Tá aqui! Menos, quarenta e nove e seiscentos! Quarenta e nove mil e seiscentos! Eu acho que é... Eu acho que é um lance! Eu acho que é um lance! Eu acho que é um lance! Eu acho que vai ser uns noventa e... Não, isso é o valor que eles pagou! Não, o lance! Os noventa, eu acho! Os noventa mil você acha que foi feito o sonda suaveiro? Só isso é aquilo que a gente tem... Tá bom, Guinei viu! Ele tá anotando! Ele tá anotando! Eu quero dar um lance! Ô, Léo! Uma dúvida! A mão de obra junta? Tudo! Tudo, tudo! O valor da nota... Mano, o que eu tive que pagar? Posso dar meu lance? Pode! Eu acho que é oitenta e seis mil! Oitenta e seis mil reais! Gente, isso aqui é uma... É uma saveiro! Não é com o valor do carro! Eu tenho um lance! Fala, Guinei! Eu acho que é uns setenta mil! Setenta mil fazer o sonda saveiro? Aham! Tudo, tudo, tudo! Tudo! Junto com a saveiro! Tudo, tudo! Não, brincadeira! É só o som, Guinei! É! Acho que uns... Vinte e oito mil e quinhentos! Vinte e oito mil e quinhentos! Eu acho que eu chutei! É que tem muito burro! Ele falou setenta mil ou os vinte e oito mil e quinhentos? Vinte e oito mil e quinhentos é o burro! É! Se ele mudou, não falou setenta mil! Coloca o meu setenta! Olha o louco, chamou você de burro! Ah, não! Eu vou chutar setenta mil! Deixa eu pagar aqui, pô! Vamos ver o que tá acontecendo! Quer trocar, Léo? Teco... 70! Quer trocar, Léo? Teco setenta, trocar o quê? Tá doido! Rapaziada, eu juro! Vocês, mano, vão ficar de cara no tanto que eu paguei nesse som! Renato sabe? Renato! Eu acho que vocês estão tudo viajando o preço! De graça! De graça! Vinte e um mil reais tudo! Vinte e um mil reais tudo! Ah, não! O som! Renato, deixa eu te falar uma coisa! O módulo custa dez mil reais! Eu vou te falar outra coisa! Essas caixas que tá aqui em cima, ó! Esses alto-falante, eu gastei doze mil! Só de todas? Cada um! Não! Em todas? Ó! Alto-falante, isso aqui! Já deu o calcite! Não, não, não! Pera aí! Vocês sabiam disso? Eu não sabia! Eu também não! A gente tem noção, né? Sessenta e dois mil reais! Sessenta e dois mil! Tá porra! Sessenta e dois mil reais! Renato Garcia! Quarenta e oito mil reais! Quarenta e oito mil reais! Caramba, fala louco! Qual que você quer? Quarenta e oito mil! É! Você já falou, pai? Eu vou falar nos sessenta e cinco mil! Sessenta e cinco mil reais! Meu pai não sabe! Ele não sabe! Ele não sabe! Não sabe! Eu acho que o único que sabe é o Coronado! Eu acho que o único que sabe é o Coronado! Ele é uma moeda nova! Eu quero o Pix pra fazer spoiler aqui! Eu acho que todo mundo já falou? Todo mundo falou? Cadê meu celular, mano? Vou mostrar pra vocês, gente! O tanto que eu paguei no som da Saveiro! É! Você que deram os centídez, mano! TAMBEEGA! Calma! A Saveiro não é uma asfera! Mas você não é mais barato! Ó, rapaziada! Acabei de pegar aqui a nota da deboche! Deixa eu ver então! Mano, eu vou aumentar o brilho! Eu posso ver primeiro? Ó, não fala! Não fala! Vê o total! Deixa o zoom pra mim! Aqui, ó! Aumenta mais o zoom! Deixa eu aumentar... Ah, só vai até aqui, Léo! Então dá! Deixa eu ver se é o que eu tava pensando! Nossa! É alto? É o total! Rapaziada! O Ernstor tá colocando na tela aqui o valor total! Fala quem ganhou! E quem ganhou falou 49 mil! Eu! Quem falou 49 mil? Eu falei 48! Não! 49 mil! Quem falou? Você falou 48! O Thiago falou 49, 600! Então o Thiago tá com 600! É mais perto do Thiago! Então, ó! Eu paguei 49 mil pontos! 150 reais! Ganhou! O Thiago ganhou! Mano, eu paguei 49 mil de som! É minha por um dia! É minha por um dia! É minha por um dia! Chua por um dia, Thiago! Pode gravar uns 30 minutos! Pode gravar, Thiago! Você acabou... Vamos buscar minha filha do colégio! Você acabou de ganhar uma sabera por um dia! Pensa pra mim! Pensa pra mim! Não, eu ganhei! Eu ganhei! Mano, de verdade! Do lado, Thiago! Do lado, Thiago! Você acertou, velho! Eu vou ficar meio dia! Eu não presta! É só minha! Eu vou pegar escondido então, mano! Mano, 49 mil de som, velho! Meu, eu ia pegar hoje escondido de você, mano! Sério? Eu nem vou vai precisar! Não merece! Não merece não! Então o novo ganhador foi o... Renato! Não, Renato vai na lenda! Você tá louco! Renato vai no caçador de lenda! Eu vou emprestar pro Renato! Eu vou emprestar pro Renato! Tá doido? O que é isso? Renato ganhou! Mano, eu juro! Quarenta... Ô, Julinho! Você chegou agora, do nada! Eu tô com o valor da Sabero na mão! Vocês dois! Quanto vai ser... Ô, se ele ganha... Filha da mãe, você tá falando! Não! Não, você tá falando! Olha pra mim, Julinho! Não olha pro Renato! Você pode ter a vitória e... Mano, você pode ficar com a Sabero por um dia! Por um dia você pode ficar com a Sabero! Você pode ganhar do Thiago! Aqui na minha mão tem um valor que eu paguei no som! Quanto você acha que eu paguei no som? É radical, cara! De 60 mil! Errou! Olha aqui o valor, mano! Não! Fala alto! Ah, mas foi quase! Foi quase! Quanto você acha que eu paguei no som da Sabero? Inteiro! Inteiro, inteirinho! Carro inteiro! Todinho! Tá na porta! Mano, eu acho que... Uns 4,900! Tá louco! Isso aí não gostei nem de... Nem de LED, viago! 49 mil! 49 mil! Ah, você não entende nada do som, cara! Você tá louco, cara! Tá mentirando! Tá agora! Quem acertou? Quanto eu gastei no churrasco? De agora? Vai comer, vai comer! Renato, olhou pro Vitão! Você fez 4, depois fez 9! Ele falou 4,900! Ele falou 4,900! Você tem toda... Nossa! Só errou por uns de 45 mil! Tá, pô! Vai, mano! Vocês acham agora de verdade que um som desse vale 50 mil? Vale, mano! 50 mil reais! Quem gosta vale! Fecha! Pode apertar aqui, ó! Não! Tô apertando! Não, pode fechar! Bate! Calma, calma, calma! O que vocês fez? Tá apertado aqui, ó! Não, vocês quebraram minha Sabero, gente! Agora está valendo menos 5 mil reais! Aê, Thiago! Thiago, não vai mais ficar com você, não! Não, não foi eu? Não, não foi eu! Foi! Thiago! Vou embora! Vai! Eu tô de a pé, velho! Mano, vai ficar com você, Thiago! Mano, vai ficar com você, Thiago! Mano, eu cujo, mano! Você levou a liga de pegar eu, mano! O Coronado vai de brinde! Tá ligado, né? É... Eu queria uma opção! Já ganhou o Coronado de brinde! Mano, você é louco! Eu vou ficar o dia inteiro com essa vida! Vai, Thiago! Parabéns, mano! Mano, vai! Todo mundo queria saber o que eu paguei no chão! Ai! Cuidado! Caralho! Eu cumpriu na frente e deu uma roda! Tem o que vai achar com ele? Boa, mano! Tem o que porque ele vai fazer vídeo! Meu amigo secreto! Chega no Natal, viu? É verdade! Comprando um farol que ele bateu! Nossa, Thiago! Cuidado, mano! Não bate! Olha o presente seu de amigo secreto! No farol da Saveiro! Batei a Saveiro! Na moral, eu gostei! Gostou! Mano, você põe uma e presta, mano! Eu queria pegar seu carro escondido, mas eu fiquei com medo! De queimar ou... Não deixa! Mano, o Renan queria muito! Você quer, Renan, ficar emprestado um dia? Quero! Um dia eu empresto pra você, depois que devolver! Mas eu não preciso acertar o valor de alguma coisa? Não precisa não! Só gasolina! Só pegar e andar! Enche o tanque! Enche! Ô, Thi! Dá uma rézinha com o carro só pra você ver o peso, mano! Eu nunca nem senti! O Thiago já vai gravar esse vídeo agora! Um dia com a Saveiro do Léo! Eu não tenho vídeo! Por isso! Dá licença! Dá licença! É, mas... Mano, vai ficar com você um dia, velho! Pô, vai falar a verdade, mano! Tipo... É muito bem feito, São Leio! Ô, como é pesado? Tipo acrílico! Ai, vai atropelar! Pô, acrílico, cara, faz o serviço, mano! É bem pago pra quem fez! Pra caramba! Só saber que eu tava lá mais que eu! Ficou atropelado! Mano, de verdade! Ô, Thiago! Você vai embora com ela pra casa hoje, então? De verdade mesmo! Tô de a pé! Demorou! Pode ir! Pode ir! Mano, então é isso, rapaziada! Rapaziada, esse vídeo foi tanto quanto pra vocês! Que queriam saber o valor da... Ai, meu Deus! 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 Tô apego, meu Deus! Você foi... Viado do céu! Ai, meu Deus! Foi muito louco, velho! Como que você fez isso? Viado! É... E, mano, foi muito da hora falar pros meus amigos quanto que foi todo o projeto da Saveiro! Cê é louco, mano! Foi uma nota! Mas, mano, eu curti pra caramba! Meus amigos também! E todo dia nós vamos andar com ela, ligar ela e ouvir música nela, que ela é muito boa! Mano, então é isso! Vou deixar esse vídeo por aqui! Se você gostou, deixa o like! Valeu! Falou e... Fui, rapaziada! Tchau, tchau!